Eu vou estar com a bambista, com a bambista de idade de 20 anos, e ainda vou sonhar com o deporte, querendo que o deporte é a realidade, nunca está lá e nunca está com o sonho. Então, vai ter. Então, eu te chamo a Keila Faginando. Eu te chamo a Keila Arrins, me tinha chegado em dia. Eu traigo a bola de bola, mas eu também não tenho tempo para a bola de bola. Eu gostei do jogo e eu represento a rua internacionalmente. Eu comecei na escola, eu vis o campo de bola, eu tive o trabalho na Bambista, também, mas na final a minha escola é o Volleyball, também o Beach, e a Ame, a minha terça e a minha escola é a Ame, a minha Oben, e é só 17 ae, e eu consegui o último momento para qualificar para a Olimpíada, para a nossa semana, 17 lugares de 32 países, para um país assim, um pequeno, é um honor para a Ame, para sobrar, nunca então eu penso mais em que eu venho, e quando eu venho, eu venho até os lugares de 32 lugares então, eu estou a trocar de Ame, com amigos, e então o Oben, e eu estou muito determinada para ajudar a outra oportunidade, o Oben, e o outro lugar, o que eu venho, para o meu país, ou qualquer lugar de Porto, e eu, a minha Ame deia, muito tarde, e eu comecei a uma Essa foi a mesma hora. A gente tem que pegar um negócio. Mas eles não podem pegar. Assim... Porque eu não tenho certeza que o negócio é o que quer mais.